Um homem foi preso com barras de maconha, pedras de craque e também, ah lá, identificado rapaz, que negócio de lacoste, mas não é nosso jacarezinho aqui do Péro não, isso é outro né. E munição, foi nessa quarta-feira, a apreensão aconteceu durante uma ação da Polícia Militar na rua Geraldo Ricardino, no distrito de Barra Alegre, em Ipatinga. A informação sobre o Vale do Aço é com ela, Gisele Ferreira. Ô Gisele, mais uma ocorrência de droga aí, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, esta ocorrência de tráfico de drogas ocorreu coincidentemente no mesmo bairro onde foi registrado um homicídio, ontem pela manhã, né, que a gente acabou de mostrar aqui mais cedo. E aí a polícia, pra continuar coibindo crime lá na localidade, coibir crimes violentos principalmente, realizou uma operação no distrito de Barra Alegre, aqui em Ipatinga. E aí a polícia conseguiu abordar um homem de 38 anos. Quando a polícia conseguiu abordar este homem, e aí ele percebeu a proximidade dos policiais, ele arremessou uma sacola preta para o lado de um lote vago. A polícia foi checar, né, foi verificar na sacola, continham duas barras prensadas de maconha. E também ali, nas proximidades deste lote vago, foram apreendidas porções de craque escondidas no meio do mato. E foi dada voz de prisão para este homem de 38 anos, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para prestar esclarecimentos, inclusive sobre também munições que foram encontradas neste local. Nico? Aí a gente viu pela imagem ali, Gisele, foram muitas munições, né, muitas munições, muita droga. E é para todo lado isso, né? É, na zona rural, na zona urbana, nas grandes capitais, infelizmente. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.